Música Segura a camotada! Música Vamos sair do chão com o swing do Pará E a galera que está vendo isso Sai do chão, levanta a mãozinha para o céu 43 anos Nessa cidade maravilhosa E a gente está super feliz de estar aqui hoje Vamos sair do chão Música Quem está feliz, levanta a mãozinha para o céu Música Swing do Pará Simbora, sai do chão! Música Simbora, sai do chão! Música 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 Se mostrar Suique do Pará Ah, ah, ah Suique do Pará Ah, ah, ah Suique do Pará Ah, ah, ah O Suíme do Pará Eeeh Suíme do Pará Com o vento a noite inteira dançar Vem comigo, eu vou te ensinar Sai do chão, calçada! Se o braço irá parar, sai do chão! Hoje vai ter show e eu vou esperar Você, meu príncipe, eu quero O mundo está pra mim, me faz E com esse canto venha se confundir É com você que eu vou A noite inteira dançar Vem comigo, eu vou te ensinar Meu amor, é com você que eu vou A noite inteira dançar Vem comigo, eu vou te ensinar Vai, vai, vai! Sozinho, bora aí, Camusaga! Agradecer ao nosso prefeito Armando! Beijo no coração! A noite não tem fim E pra você Com todas as palavras Viu ser Então, pega na sua mão E bobina Seu chão Com essa galera de Camusaga Simbora, sai e chão, sai! É com você que eu vou A noite inteira dançar Vem comigo, eu vou te ensinar Então, chega assim, o caminho sempre O sonho pra mim é demais Eu vou te amar para sempre Eu vou te amar para sempre Eu vou amar Camusaga Para sempre É com você que eu vou A noite inteira dançar Vem comigo, eu vou te ensinar Meu amor, é com você que eu vou A noite inteira dançar Vem comigo, eu vou te ensinar Se vai delirar Na magia dessa som Quem me estoura e foi da raça Swing do coro Swing do coro Você vai viajar Nessa nova emoção Ela era a magia A levada da matéria e da pressão Vai, 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 vai do chão Swing do coro Você vai delirar Você vai delirar Na magia dessa som Em mistura e foi da raça Não parem de notar Não pare de notar Beijo no coração Beijo no coração Ricardo Portela Você vai viajar A sua nova emoção Deveira da matéria e da matéria e da pressão Soz, 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 soz do chão Swing do coro Você vai viajar Você vai delirar Na magia dessa som Sem mistura e foi da raça Não pare de notar Não pare de notar Beijo no coro Pra lá e pra cá Com Swing do coro Não pare de notar Beijo no coro Pra lá e pra cá Você vai se apaixonar Não pare de notar Não pare de notar Beijo no coro Não pare de notar Com Swing, com Swing Com Swing do coro Não pare de notar Beijo no coro Pra lá e pra cá Você vai se apaixonar Não pare de notar Tê, 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 tê Cadê, gruxinho? Ah, eu não quero me amarrar Ah, 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 ah Não enche o saco Tá pra lá Ah, 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 ah Sai do chão Sai do chão Cadê os vintos da sozinha? Pê, 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 pê Vamos no chão Vim, vim, vim Pê, 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 pê Há muito tempo que eu venho tentando E se você me aproximando E você não tá nem aí Anda falando pras suas amigas Que não quer papo comigo E não quer mais saber de mim Talvez se eu tivesse o carro importado Você estaria ao meu lado Me chamando De paixão Mas como eu não tenho nada disso Você despreza o amor Que se tornece o meu coração Não venha me culpar Não venha me culpar Tô sem problemas Eu não sou obrigado a te amar Que ponha-te uma vez na sua cabeça Que eu não quero e não posso me amar Não vai ser a pena com os amigos E deixa, deixa e blá, blá, blá Eu não quero ter você no meu ouvido Os alis que querem eu nominado Eu não quero ter você no meu ouvido Eu não quero ter você no meu jardim Não deixe os sacos tá nela Mas eu não quero me amarrar Ah, 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 ah Não deixe os sacos, é nela Cadê o grito da galera? Há muito tempo que eu venho gritando E de você me aproximando e você não tá nem aí Anda falando pras suas amigas E não quer papo comigo, o que é isso, rapaz? Não quero saber de você Talvez se eu tivesse um carro importado Você estaria ao meu lado me chamando de paixão Mas como eu não tenho nada disso Você despreza o amor que sinto Deus no meu coração Não venha me culpar com os seus problemas Eu não sou obrigada a te amar E ponha de uma beija na sua cabeça Que eu não quero e não posso demorar Mas ser apenas com os amigos Dessa vez que blá, blá, blá Não quero ter você no meu ouvido Tá me querendo me dominar Eu não quero me amar Não deixe o saco, sai pra lá Não quero me amar Não deixe o saco, sai pra lá Não deixe o saco, sai pra lá swinging Cadê o grito das mulheres? Vem mais sucesso pra você por si noção Cadê o grito da galera de Camotonga? Parabéns pelos seus 43 anos Eu sempre te amei e você só me enganava Citei o meu amor e você só me salvava Escute o meu coração Eu sempre te amei e você só me enganava Citei o meu amor e você só me salvava Eu necessito de amor Meu erro foi ter sempre te amado Me desculpe amor, eu te quero do meu lado Sai da minha vez, não te quero tudo acabado Eu não desisto, eu estou desesperada Estou pensando em ti Estou sofrendo assim Escute o meu coração Escute o meu coração Eu sempre te amei e você só me enganava Citei o meu amor e você só me enganava Citei o meu amor e você só me salvava Citei o meu amor e você só me enganava Citei o meu amor e você só me enganava Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou sofrendo assim Citei o meu amor e você só me enganava Citei o meu amor e você só me enganava Citei o meu amor e você só me enganava Citei o meu amor e você só me enganava Citei o meu amor e você só me enganava Citei o meu amor e você só me enganava Citei o meu amor e você só me enganava Citei o meu amor e você só me enganava Escute o meu coração Escute o meu coração Vem n'á sucesso Cadê o grito das mulheres E baby, 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 baby Pop chorar E pop chorar bem, bem A galera do Flamengo sai do céu Vem! Cadê a galera do Corinthians? E a galera do São Paulo Lembra aquele tempo que você brincava com meu sensível do amor Eu te falava, mas você nunca ligava, agora tudo mudou E hoje você vive na minha cor, mas hoje não bate mais o coração Por isso agora, baby, agora o nosso peço não tem mais solução Baby, 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 pode chorar E pode chorar, baby Pode chorar, baby Baby, 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 pode chorar E pode chorar, baby, 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 pode chorar Baby, eu fiz de tudo, eu tentei tudo pra levar a sério o meu amor Eu te falava, mas você nunca ligava, agora tudo mudou E hoje você vive na minha cor, mas hoje não bate mais o coração Por isso agora, baby, agora o nosso peço não tem mais solução Baby, 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 pode chorar E pode chorar, baby Eu quero ver assim! E baby, 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 pode chorar E posso chorar, baby Pos chorar, baby 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 B Vem, 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 pode chorar Suíça, recolher e vem Rodaçou, prefeitura municipal Ficando toda Prefeito, amor, o que me dá Aquele abraço Virança Para o sonho, aquele abraço, esse amor Vem, dá sucesso Rodaçou, segura, segura Segura a camiseta Suíça do Paraná, olha pra você Olha o Chico Escuta essa guitarra Ela é imediatada Vale no suíça Volte o seu corpo Dan, 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 dan Quero a energia Confonda Suíça Ligue na sessão Volte o seu coração Vem, furacão, batirena Vai no chão Balança, moçada Tome, guitarra Fazendo, surinheira É bela e do pará Balança, moçada Tome, guitarra Arrume companhia pra você se apaixonar Balança, moçada Tome, guitarra Tome, surinheira É bela e do pará Balança, moçada Tome, guitarra Arrume companhia pra você se apaixonar Tchau, tchau Sai do chão e a mãozinha pro céu Vamos comemorar esses 43 anos De muita festa, mexa no coração Escuta essa guitarra, ela é envenenada Fale no swing, faça o seu corpo Bele a energia com o som da swing Swig na pressão, faça o seu coração Que a swing vai te levar Balança mostrada, nome guitarrada Desde a sua higuera, ela indo parar Balança mostrada, nome guitarrada Homem companhia pra você se apaixonar Balança mostrada, nome guitarrada Desde a sua higuera, ela indo parar Balança mostrada, nome guitarrada Arruma e companhia Se mora mal, senhor Vai, vai, vai Swig no parar Balança mostrada, nome guitarrada Desde a sua higuera, ela indo parar Balança mostrada, nome guitarrada Arruma e companhia pra você se apaixonar Balança mostrada Homem guitarrada Desde a sua higuera, ela indo parar Balança mostrada, nome guitarrada Arruma e companhia pra você se apaixonar Cadê o grito dos homens? Vai começar agora, viu, meu irmão? Pode vir pra frente, todos os homens Venha pra frente, viu? Vai vir uma coisa boa aí agora, viu? E é só sucesso Swing no parar Pode gravar, meu irmão Vem! Vem! Chega mais, Isabela Chega mais, isso Como vocês sabem Na festa do cabide Só entra quem tiver, não é isso? Se abusar, veste a roupa e vai embora, tá bom? Então esse é sucesso E vamos assim, ó E a festa vai começar E todo mundo vai pra lá Na festa do cabide Com roupa não pode entrar A festa satá é boa Quem não viu, venha pra ver Você vai ter aqui o que não viu Amassarada, vitando, querendo ganha na hora Mas se vacilar Cadê o grito dos homens? Cadê o grito dos raparigueiros? Isso Veste a roupa e vai embora E a festa vai começar e todo mundo vai pra lá E a festa vai começar e todo mundo vai pra lá Na festa do cabide com roupa não pode entrar A festa satá é boa Quem não viu, venha pra ver Você vai ter aqui o que não viu Amassarada, vitando, querendo Mas se vacilar Veste a roupa e vai embora Amassarada, vitando, querendo Mas se vacilar Veste a roupa e vai embora E a festa vai começar e todo mundo vai pra lá Na festa do cabide com roupa A festa satá é boa Quem não viu, venha pra ver Você vai ter aqui o que não viu Amassarada, vitando, querendo, querendo Amassarada, vitando, querendo, querendo Mas se vacilar Veste a roupa e vai embora Amassarada, vitando, querendo Mas se vacilar Veste a roupa e vai embora Cadê a galera do Flamengo? E a galera do São Paulo? Isso! E a festa vai começar e todo mundo Na festa do cabide com roupa A festa da Sabarão, só aquele abraço Você vai ver aquilo que não viu E a festa vai começar e todo mundo vai Na festa do cabide com roupa A festa da Sabarão, só aquele abraço Quem não viu, vem a pra ver Você vai ver aquilo que não viu A maçalada viritando querendo Mas se vacilar, veste a roupa e vai embora A maçalada viritando querendo Mas se vacilar, veste a roupa e vai embora Vamos lançar! Um abraço a prefeitura de Camutão, aquele abraço Feliz aniversário! Segura, segura aí Isso, segura aí Essa banda é muito boa, viu? Que banda retarda, viu, meu irmão? Manda um abração aí a essa galera gostosa Tá bom do som aí, o som tá 10, viu? CD e DVD na mesa de som DVD, 10 reais CDzinho, 5 reais, viu? Pra você curtir o nosso som em casa, tá bom? E vamos assim Vocês querem que ela gire a roupa aqui, quer? Cadê o grito dos homens? Quer não, é? Ah, os homens não querem não, né? Quer não? Cadê o grito dos homens? Cadê o grito dos homens? Cadê o grito dos raparigueiros? Eita, vamos lá, senhor Eita, senhor, vamos lá E a festa Tira, tira, isso Tira, tira, vai, vai, isso Tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, né? Tá bom? O sutiã, é? O sutiã? Cadê o grito dos homens? Vamos lá Tira o sutiã, tira Quer não? Ela não quer tirar o sutiã, rapaz Tira ou não tira? Tira ou não tira? Tira o sutiã, rapaz Tira Isso Tira, tira, tira Eita E a festa vai começar e todo mundo vai pra lá Na festa do cabide com roupa A festa certa é boa, quem não viu, vinha pra ver Você vai ver aqui o que não viu E a festa vai começar e todo mundo vai pra lá Na festa do cabide com roupa A festa certa é boa, quem não viu, vinha pra ver Você vai ver aqui o que não viu Vem mais sucesso Deixa de ler o lero, lero, vinha logo pra cá Segura a minha mão que agora eu vou te dar Chega assim, me dança, me dança De boa nova onda, você vai se amarrar Deixa de ler o lero, lero, vinha logo pra cá Segura a minha mão que agora eu vou te dar Agarra e beija, bora, bora, vinha logo pra cá Agarra e beija, bora, vinha logo pra cá Agarra e beija, o som da bateria é o tucuta Agarra e beija, o mundo curte vem dançar Agarra e beija, bora, bora, vinha logo pra cá Agarra e beija, o lero, vinha logo pra cá Conta a batida e arodo do Tatação Swing do Pará Esse é nosso prefeito armando um beijo Vai Simba na capotanga E cantinho lindo tá, vou te dançar Chegou a nova onde você vai se amarrar Deixar de lero, lero, venha logo pra cá Segura minha mão que agora vou tirar E cantinho lindo tá, vou te dançar Chegou a nova onde você vai se amarrar Deixar de lero, lero, venha logo pra cá Segura minha mão Agarra e beija Agarra e beija Agarra e beija Vem essas coisas pra lá O som da batida e arodo do Tata Agarra e beija Vamos beber, vai dançar Agarra e beija Agarra e beija Segura baixinho, segura, segura, segura Cadê a mãozinha pro céu dessa moçada linda? São 43 anos Nessa cidade maravilhosa, Camutanga E a gente quer aqui parabenizar O nosso queridíssimo prefeito Armando Também A sua irmã, né? A Aninha Que é a secretária de turismo Que com certeza tá aí pelo camarote, não é verdade? Beijo no coração Também a todos que fazem essa prefeitura maravilhosa A toda essa galera linda de Camutanga aqui presente Vamos dançar? Você tá comigo assim? Agarra e beija Agarra e beija Agarra e beija Bora beber, parria Agarra e beija E dê suas cores pra lá O som da bateria e arodo do Tata Agarra e beija Bora beber, vem dançar Agarra e beija E dê suas cores pra lá Agarra e beija Bora beber O som da bateria e segura a cor Swing do Pará Olha a guitarra Sai do chão Sai do chão Eu não quero nem de ninguém máximo não, viu? Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Não me chame não que eu vou Venha, venha Vai Eita que swing bom, eita que balanço massa A galera curte o som, swing do para que passa Eita que swing bom, olha que balanço massa A galera solta o som, swing do para, já tá aí com o sangue Então venha, 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 venha Eita que swing bom, é do para, é pra levantar massa no salão Tem gente que gosta, tem gente que não, a gente o que importa é cantar com o coração Vai ser, vai ser, vai Vai ser, vai ser, vai ser, vai Venha, 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 venha Eu disse, venha, 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 venha Igual da torrella Swing do para Ai! Eita que swing bom, olha que balanço massa A galera curte o som, swing do Pará que passa Eita que swing bom, olha que balanço massa A galera solta o som, swing do Pará, chamando a braça e zoom Venha, 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 venha Eita que swing bom, olha que balanço massa Tem gente que gosta, tem gente que não Pra gente o que importa é cantar com o coração Então venha Venha, 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 venha Eu disse venha, 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 venha Cadê as mulheres aí? Essa música é uma homenagem a todas as mulheres, tá bom? Vamos lá de festa das mulheres Cadê as nossas asas? Vem Sai do som E nessa festa quem manda é as mulheres Ai como se move essa menina Quando ela mexe a cintura Quando ela mexe, me louquece Como se mexe Ai que loucura Doçura Tentura Que loucura Quando ela mexe a cintura Vai soar Delirar Quero mais Mais calor Mais sabor Mais sabor Diga notou Se esse rebolado é brincadeira Eu quero dançar a noite inteira Eu quero dançar a noite inteira Diga notou Se esse rebolado é brincadeira Eu quero dançar a noite inteira Eu quero dançar a noite inteira E nessa festa quem manda é as mulheres Calentei nessa festa quem manda é as mulheres E nessa festa quem manda é as mulheres Calentei nessa festa Suinha metalera Nossas vagarinas, Renata, Paula, Glória, Isabela Cadê o grito da galera? Atenção mulherada, esse é o swing do Pará Vem, vem, vem E nessa festa quem manda é as mulheres Calhe ter nessa festa quem manda é as mulheres E nessa festa quem manda é as mulheres Calhe ter nessa festa quem manda é as mulheres Ai, como se move essa menina Quando ela mexe a cintura Quando ela mexe em pilocres Como se mexe Ai, que loucura Tonsura Quem dura Me enlouquece quando mexe a cintura Vai soar Delirar Quero mais Mais calor Mais sabor Mais sabor Diga, doutor Se esse rebolado é brincadeira Eu quero dançar a noite inteira Eu quero dançar a noite inteira Diga, doutor Se esse rebolado é brincadeira Eu quero dançar a noite inteira Eu quero dançar a noite inteira Isso Vem dançar E nessa festa quem manda é as mulheres Calhe ter nessa festa quem manda é as mulheres Calhe ter nessa festa quem manda é as mulheres Cadê o grito? Vem mais sucesso pra você Com se dançar Tem alguém apaixonado aí? Levanta a bolsinha pro céu Essa é mais uma suíde do Pará E oferece um especial a essas mulheres maravilhosas de Camutanga Ela tá apaixonada Amor e ser amada O que está acontecendo entre nós dois Há muito tempo que você não me procura mais Fica me evitando Sem explicação E sei que está pensando em separação O teu amor acabou O teu amor acabou O teu tesão passou Vamos conversar Você não liga, não pergunte Sempre não Dá bola Me trocou por outro amor E sei que vai embora E sei que vai embora Ah, que bobo eu fui Como eu sonhei Como eu sonhei Eu só queria ter alguém que me amar Como eu te amei E desse amor pra mim um dia Como eu sonhei Amar e ser amada 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 Que me amasse Como eu te amei E desse amor pra mim um dia Como eu sonhei Eu só queria ter alguém Que me amasse Como eu te amei E desse amor pra mim um dia Como eu sonhei Mas eu só queria ter alguém Que me amasse Como eu te amei E desse amor pra mim um dia Como eu sonhei Eu só queria ter alguém Que me amasse Como eu te amei E desse amor pra mim um dia Como eu sonhei Amar e ser amada 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 E essa música é inesquecível Por nada Agora que eu não tenho medo A soledão vai embora E na janela em que eu sorria Você chora Você chora Agora nesse fim de medo Havia alguma coisa Havia alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo Por nada Pode completar Pode completar seu beijo Despedação da memória Procuro no meu sorriso Sua história Eu fugir do paraíso Mesmo naquela noite pensada Eu andava entristecida Eu andava entristecida Te amava Pode completar seu beijo Despedação da memória Procuro no meu sorriso Em sua história Eu fugir do paraíso Mesmo naquela noite pensada Mesmo naquela noite pensada Eu andava entristecida Te amava Swing do para Dos corações apaixonados De camutanga Agora que eu não tenho medo A soledão vai embora E na janela em que eu sorria Você chora Moro nesse fingimento Havia alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo Simbora! Sai do chão! Pode completar seu beijo Despedação da memória Procurando meu sorriso Em sua história Eu fugir do paraíso Mesmo naquela noite pensada Eu andava entristecida Te amava Mesmo naquela noite pensada Quem sabe solta a voz e canta assim Vamos se apaixonar Solta a voz assim Hoje eu lembrei Pensei e gostei de tudo És o meu sol no céu Nada mais Hoje eu lembrei Pensei que há no meio só Foi tudo o que eu sonhei E nada existe ao meu redor Meu anjo azul Agora sei que não vivo sem o teu amor Meu anjo azul Te coloquei nos seus sonhos e carrego Meu anjo azul Você me faz pensar demais Ver você sempre comigo Meu anjo azul Por onde sais Solta a voz Hoje eu lembrei Você me faz É o meu sol no céu E nada mais Hoje eu lembrei Pensei e me amou Foi tudo o que eu sonhei Agora de camutanga Solta a voz e canta Meu anjo azul Meu anjo azul Meu anjo azul Você me faz Você me faz pisar demais E ter você sempre comigo Meu anjo azul Por onde está Se para de guitarra Pra você se apaixonar Swing do banal Hoje eu lembrei Hoje eu lembrei Pensei e gostei de tudo Entre nós És o meu sol no céu Beijo pra vocês Hoje eu lembrei Você me guiando Foi tudo A gás de camutanga Vai solta a voz E vai cantar bem alto Só vocês Meu anjo azul Meu anjo azul Meu anjo azul Você me faz pisar demais E ter você sempre comigo Por onde Me deixa apaixonar Meu anjo azul Meu anjo azul Meu anjo azul Você me faz pisar demais E ter você sempre comigo Por onde estás Meu anjo azul 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 Eu quero ver essa galera maravilhosa Cantando junto com a gente Eu tenho certeza que você já conhece Vamos soltar a voz do coração e dizer assim Você vai ver o que é que eu vou fazer Você vai ver o que é que eu vou fazer Não adianta nem se esconder Pode ter certeza Pode ter certeza Eu vou te dar o troco Eu vou te dar o troco Eu vou te dar o troco Simbora sai do chão Vai calma, troca Se marcou comigo e não foi Me esperar na estação do metrô Me deixou lá com o cara de babaca Lá chegou! Se marcou comigo e não foi Me esperar na estação do metrô Me deixou lá com o cara de babaca Babaca Bora bola, fico de duro, caramba, me atrasa Quem me dá pra vida, podia pra você Se você não aparece Vamos sair do chão Seu embeiro, o que é que eu vou fazer? Adianta nem se esconder Pode ter certeza, eu vou te dar um troco Seu embeiro, o que é que eu vou fazer? Adianta nem se esconder Pode ter certeza, eu vou te dar um troco Eu vou te dar um troco Eu vou te dar um troco Te dar um troco Essa é a sua ilha do porão Você marcou comigo e não foi Me esperar na estação do metrô Me deixou lá com o cara de babaca Babaca Bora bola, fico de duro, caramba, me atrasa Que bonita pra vida, podia pra você Seu embeiro, o que é que eu vou fazer? Adianta nem se esconder Pode ter certeza, eu vou te dar um troco Seu embeiro, o que é que eu vou fazer? Adianta nem se esconder Pode ter certeza, eu vou te dar um troco Te dar um troco Seu embeiro, o que é que eu vou fazer? Adianta nem se esconder Pode ter certeza, eu vou te dar um troco Eu vou te dar um troco Eu vou te dar um troco Te dar um troco Te dar um troco Vai, vai! Vai conseguir o barato? Vai, vai! Sou uma menina A espera O homem certo para revelar Todos os mistérios Superar Traga em meus lágros Eu te conto Sou uma menina A espera O homem certo para revelar Todos os mistérios Do Pará Traga em meus lágros Pra te convidar Chega a noite fria Só estou Meu corpo ardente De pequeno amor Eu sonho estar contigo Sem dor Te espere Baixo Do meu cobertor Vem, vamos, a caixão Vem, paraíso apaixonado Só dá de ser E do nosso banho Do meu cobertor De pequeno amor Do seu Vai, vai! Se eu for Eu vou te dar cagar Não vou paraíso apaixonado Não vai ter ser Então nós suba E os dois É amar, é amar Simão é amor de você! É, 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 é Vou me mudar A esperar O mundo certo para revelar Todos os mistérios Do Pará Traga em meus lágros Pra te convidar Eu sou uma menina A esperar O mundo certo para revelar Todos os mistérios Do Pará Traga em meus lágros Pra te convidar Chega a noite fria Só estou Meu corpo ardente De pequeno amor Eu sonho estar com essa galera Sempre Vamos, a caixão! Tenho pro mar No tacacá Sou paraíso apaixonado Com o abraço E agora eu sou um banho de doce Para amar a mão Se eu for Minha senção Vai, vai! Tenho pro mar No tacacá Sou paraíso apaixonado Com o abraço E agora eu sou um banho de doce 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 Sou um banho de doce Soz, zoz, zoz Suígui no Pará Suígui no Pará Preparo o fuzil Escolhe os agudos, troque o grave pra curar Cometa tá falando, tá tudo equalizado Chuma coligada Serguendo toda a área conhecida do meu Se for, é moçada da balada, é só pro chão Por essa maneira, quero ouvir a bateria Sai, 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 sai Tu, dá, tu, tu, darará Tu, dá, tu, tu, darará Gente, eu mento, sou que eu quero ver essa galera Eu disse tu, eu disse tu, tá, tá, tá Tu, dá, tu, tu, darará Tu, dá, tu, tu, darará Quem eu mento, sou que eu quero ouvir essa galera balançar Simbora, tá moçada Vai Simbora, sai do chão Simbora, sai do chão Eu vou buscar, sai do chão Escolhe os agudos, troque o grave pra curar Cometa tá falando, tá tudo equalizado Chuma colinhada, quebra a mão, checa, checa Da toda a área conhecida do caldeirão Se for, é moçada da balada, é só pro chão Escolhe essa madeira, quero ouvir a bateria Só, só, pra lá do chão Tu, dá, tu, tu, darará Tu, dá, tu, tu, darará Gente, eu mento, sou que eu quero ouvir essa galera balançar Eu disse tu, tá, tá, tá Tu, dá, tu, tu, darará Tu, dá, tu, tu, darará Gente, eu mento, sou que eu quero ouvir essa galera balançar Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t Cheio muito o som que eu quero ouvir Essa galera balançar Cheio muito o som que eu quero ouvir Essa galera balançar Swing e o do porão Show! Swing e o do porão 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 Você vai ver o que eu vou fazer Adianta nem se esconder Pode ter certeza, eu vou te dar o troco Eu vou te dar o troco Eu vou te dar o troco Te dar o troco Te dar o troco Valeu moçada! Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser! Valeu, Armando! Tchau!